Olá, Fabrício Vernesso aqui e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre perdão. Como que a falta de perdão, você guardar rancor de alguém, pode estar impactando a sua vida financeira? Pode parecer que não faz muito sentido, né? E exatamente esse é o motivo do vídeo, para te mostrar, para te deixar presente que isso pode estar acontecendo, tá? Aqui no canal eu falo basicamente sobre lei da atração, reprogramação de crenças e poder do subconsciente. Falando aqui especificamente sobre a questão da lei da atração, eu já detalhei isso em outros vídeos, mas basicamente ela acontece em três passos, tá? Três passos. O primeiro é você pede ou você sente, né? Sempre quando você sente algo, você sente que alguma coisa é real, você está pedindo. Esse é o primeiro passo. O segundo você recebe, você sempre recebe de volta aquilo que você está pedindo ou aquilo que você está sentindo. E o terceiro passo, e aí que entra a importância disso que eu vou conversar aqui com você nesse vídeo, é você recebe ou você está aberto a receber aquilo. Então como que essa questão aí do perdão entra especialmente nesse terceiro passo? Então vamos supor que você é uma pessoa aí que já conhece um pouco sobre a lei da atração, o poder do subconsciente, enfim, e você já fez exercícios, visualizações, afirmações e qualquer outro método que seja. Então esse método, esse primeiro passo que você está fazendo é o pedir ou é o sentir, tá? Vamos supor que você conseguiu fazer isso. Você conseguiu sentir que aquilo que você quer já é uma realidade. Então você conseguiu o primeiro ponto. O segundo ponto sempre vai acontecer, não depende de nós. E aí quando chega no terceiro, só que quando chega nesse terceiro, você não está aberto a isso. Você não está alinhado a essa frequência, tá? Eu vou colocar aqui na tela uma tabela que eu coloquei várias vezes aqui em outros vídeos, mas é muito importante você se lembrar disso, que basicamente aí mostra as frequências, né? Quando você está em determinado estado, você está em uma determinada frequência, né? Então a pessoa que, quando você quer apenas receber coisas boas, né? Do universo ou de Deus, você precisa estar nessa frequência, né? Essa frequência de alegria, de amor, de paz. Essas são frequências altas, frequências que você realmente recebe aquilo que você pede, aquilo que você sentiu anteriormente. Só que quando você está, uma pessoa que não perdoou, se você não perdoou alguém, você está guardando rancor, né? E o rancor, ele é uma frequência extremamente baixa, extremamente baixa. Então se você guarda rancor, né? E às vezes é uma coisa assim, que já dura muitos anos, né? Muitos anos. Então com certeza, isso está impactando diretamente em você receber aquilo que você quer, né? É como, eu geralmente falo isso aqui também, cada um de nós, é como se a gente tivesse, não é nem como se tivesse, realmente existe, só não é visível, tá? Mas a gente tem um campo eletromagnético, né? É como se fosse uma bola ao nosso redor, assim. E quando a frequência daquilo que a gente quer vem até nós, essa onda eletromagnética que a gente tem, né? Essa bola, precisa estar alinhada ali, tá? E quando você está em uma frequência muito baixa, isso só vai estar alinhado com algo de frequência baixa. Então se você guarda rancor, né? Das pessoas, você está alinhado com coisas ruins. Então se você sentir algo ruim, aquele algo ruim, o universo vai responder aquilo, e você vai estar alinhado vibracionalmente, e aquilo vai acontecer fisicamente com você. Basicamente é isso, tá? Então isso que eu estou falando aqui, eu estou falando especificamente na questão financeira, mas serve para absolutamente tudo, né? Para a felicidade mesmo na sua vida, tá? Por isso, eu normalmente falo que quem não perdoa outra pessoa é um masoquista, tá? Não perdoar é masoquismo, porque quando você não perdoa... Até tem uma frase que ela é atribuída a Siddhartha Gautama, né? O Buda, que ela diz o seguinte, olha. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. É você que se queima. E é exatamente isso que acontece, né? Às vezes a pessoa lá que você guardou rancor, ela te fez alguma coisa, e ela, enfim, está lá tocando a vida dela tranquila, e você segurou essa brasa, né? Esse carvão, e é exatamente você que está se queimando, tá? Então, pode ter certeza que isso é um dos pontos, né? Pode ser que o objetivo aqui, como eu falei, é te deixar presente para isso. Porque muitas vezes, né? As perguntas que eu recebo aqui no canal é Poxa, Fabrício, mas eu estou fazendo isso e isso não está funcionando. Por quê? Esse pode ser um dos motivos, tá? E muitas vezes, esse pode ser um perdão para alguém, mas pode ser um perdão para si mesmo, né? Algumas pessoas têm o sentimento, esse sentimento de, entre aspas, né? Uma raiva contra si mesmo, por ter feito, por exemplo, um caso que é comum, né? Quando a pessoa faz algo para alguém, por exemplo, o pai ou a mãe, né? E o pai ou a mãe vai e falece. Aí essa pessoa, muitas vezes, vive com um sentimento de culpa terrível, né? Porque fez algo de mal para alguém e não teve como ser perdoado, né? Pedir perdão, enfim. Então, a mesma coisa que vale para perdoar os outros, serve para perdoar a você mesmo, né? Então, se você também tem coisas que você já fez no passado, enfim, que você identifica que não são coisas legais, perdoe também a si mesmo, tá? Porque se você guardar esse sentimento aí, tanto de rancor com relação aos outros, mas também o sentimento de culpa com relação a você, esses são, né? São frequências baixíssimas e pode ter certeza que isso pode estar atrapalhando muito aí, tanto a sua questão aqui de prosperidade, como eu falei, mas absolutamente tudo, saúde, relacionamentos, enfim, absolutamente tudo na sua vida. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, te ajudar de alguma forma. E se você ainda não faz parte, né? Quero te convidar para fazer parte aqui das pessoas que recebem os meus conteúdos exclusivos no WhatsApp, né? Está sendo bem interessante o feedback que eu estou recebendo lá. Lá a galera recebe também alguns conteúdos em texto, fica sabendo em primeira mão das novidades, qual vai ser o título aí dos próximos vídeos. Então, se você quiser, basta você enviar eu quero para esse número que está aparecendo aí na tela e você vai ser adicionado lá. Beleza? E também, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dá um like aqui no vídeo e você vai estar ajudando dessa forma o canal a crescer cada vez mais. Beleza? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.